10, 10, 16, 11, 12, Liga, 13, 30, 15, Liga, 26, Amanda, 27... A CIDADE NOVA 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 Agora é pensar só no JASC Esquecer aqui o que passou Que o JASC é tão importante quanto a Taça Brasil pra gente E as equipes que vão vir são fortes Porque uma, por exemplo Ela vai estar jogando JASC também Acho que Foi realmente isso aí que você falou Equilíbrio foi o nome do jogo Mas a gente contou Com as qualidades Individuais do nosso time e superou Superaram a delas né Porque as duas equipes Com certeza iam fazer um combate digno De uma final e não foi diferente Com certeza Acho que é uma alegria enorme né Pra toda essa dificuldade do adversário A gente se impôs Fez um jogo bom E isso que importa A gente conseguiu sair com a vitória Foi um jogo difícil Mas graças a Deus Acho que a gente mereceu Como ela também Se acaso ela tivesse ganhado Mas a gente conseguiu sair com o título E aí